Sabemos da importância de manter elementos como o cálcio, o magnésio e a reserva alcalina estáveis e em níveis específicos, bem como os microelementos fundamentais encontrados na água do mar, os chamados elementos traços. Para tal, existem diversos protocolos, como os reatores de cálcio, o bale, entre muitos outros. Uma nova forma de dosar esses elementos já conhecida e agora utilizada pela Barraque, é a forma de adicionar todos com um único produto específico, que recomendamos para aquários de até 200 litros ou para aqueles aquaristas que já têm familiaridade com esse método. Lembrando da importância de fazer todos os testes, principalmente os testes de cálcio. Por isso, elaboramos uma fórmula que visa trazer todos esses elementos, adicionando magnésio, cálcio, reserva alcalina, além... Música